Pau é cachorro! É, 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 é! Matariga do palco, agora eu vou te falar Cachorro é o melhor amigo do homem Pau de pá! Matariga do palco é bem assim Melhor amigo do homem ele é a gente que ajuda aqui Ele ajuda mais assim Bem que ele podia, mas não, ele tá ali aqui Matariga do palco é bem assim Pô quem aqui? Ele tá no palco bem assim Matariga do palco é bem assim Tchau, tchau.